E aí amigos, belezinha? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nintendo Foxy, aqui nós só apenas jogamos Nintendo, tá? E seguindo aqui com a série Super Mario Galaxy, uma grande série. Eu não jogo tem muito tempo, eu joguei no Nintendo Wii, ainda estou jogando no Switch pelo jogo Mario 3D Collection. E eu confesso que eu não lembro de nada e estou gostando, porque estou sendo surpreendido pela segunda vez, por isso que é bom jogar alguns jogos que você não joga tem um tempo. E é um jogo muito bom, não fica para trás de nenhum Mario. Além do mais, os Mario são atemporais, todos eles são bem legais. Não estou dizendo apenas isso por ser, ah, você é um fã do Mario. Não, porque os jogos do MarioMitch são bons. Eu gosto de todos eles, tirando dois que eu acho um mais ou menos de todos, o dois no caso ocidental, que o dois japonês é o The Lost Levels, né? Todos eles eu curto. No caso aqui, esse vídeo também está sendo postado na Kost TV, não sei por quanto tempo, mas eu vou continuar postando, a galera está gostando aí. Está tendo acesso legal, então deixa. E também, quem está assistindo na Kost TV, o link aí está na descrição do canal, aonde... Aonde também está o... A qualidade melhor, né? Porque esse vídeo foi feito para funcionar no YouTube, né? E... A Tentac Me é o rosto na Kost TV, está com a logo em cima de mim. Eu vou pegar aqui as vidas, porque a partir de agora eu vou pegar os últimos planetas, últimas galáxias. Então, eu vou me empanturrar de vida mesmo. E o Mario Galaxy, para mim, sem dúvida, é o melhor jogo de trilha sonora, do Mario. Eu acho que eles investiram bastante na trilha sonora desse jogo. Bom, aqui tem um atalhozinho bem legal, ó. É aqui? Eu acho que é. Não, não é que não. É bem no finalzinho. Tem um atalhozinho aqui para você ir para o último andar. Eu liberei. A está ali perto da garagem. A garagem não, né? A da nave. Não, não. Esquece. Aqui, ó. Eu chego para o andar. Lá em cima. Aí não precisamos dar aquela volta toda. Todo caminho tem uma vida. Nesse caso, a vida está bem em cima dessa ponta. Só que tem que ir voando. Vamos para o jardim, mais uma vez. Da última vez, foi uma simples galáxia. Tinha um desafio que as coisas iam sumindo. Então, ó. Essa aqui é a que tem menos estrelas. 46, estamos com 80. É o Deep Dark Galaxy. Galáxia Escuridão Intensa. Talvez. E aí, na hora que eu fizer o vídeo, eu procuro a tradução correta. Ou a melhor possível, pelo Google, se eu não souber. Então, aqui é a passagem, né? Debaixo da Terra. Pelo navio fantasma, né? Então, está explicado aí. Eu preciso atravessar. Com certeza, ele tem um item para virar fantasma. Confesso que eu não me lembro de absurdamente nada nesse jogo. Para mim, está parecendo um jogo novo. Esses cheirinhos são bem chatos. Eu não sei se eu tenho que mergulhar aqui embaixo. Ou se pego esse caminho aqui para baixo. Então. Aqui tem uma estrelinha para você voar. Ah, não. A estrelinha é normal mesmo. Adeus. 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 Tchauzinho para todo mundo aqui. Acabei jogando a flor fora, né? Que coisa. Tudo bem. Aparece aqui de novo. Então vamos lá. Eu tenho que acender... Acender essas duas lanternas. Boa. Foi o tempo certinho aí. Ai daí, Siri. É uma mala, hein, Siri. Vai ficar de camper aí. Isso. Vai. Fica de camper aí. Toma. Beleza. Tem uma vida bem ali, mas eu não sei qual é a dificuldade de pegar essa vida. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma se eu conseguir subir aqui. Não. Toma aí, palhaçal. Tá se escondendo de quem? Pronto. Eu já ganhei uma vida de outra forma. Vamos seguir o caminho. Não tem nada. Aqui tem mais Stardust. Pronto. Você é uma mala. Beleza. Aqui embaixo é só usar o... O Joy-Con que eu pego a Cid Stardust. Assim também como ali em cima. O que tem aqui embaixo? Vamos lá. Ô, droga. Vou pegar as bolhas aqui embaixo e ir, né? Sai daí. Sai daí, ô... Ô, Lula. Não consigo enxergar nada. Muito obrigado, câmera. Sai daí, Lula. Sai daí, cara. Ah, brincadeira, velho. Uma mala sem alça, hein? Conseguiu o que queria, hein? Tá satisfeita pra burra agora, hein? Nossa, ficar mergulhando toda hora assim pra baixo é um problema. Vou pegar esse casco aqui pra tentar conversar melhor. Com a situação. Vamos lá. Até porque meu ar tá acabando. Vai, pega isso aqui. Boa. Com isso aqui, achamos... Ah, subir. Vamos subir. Ah, mas aqui é o quê? Tem um caminho aqui, ó. Beleza. Boa. Vai, vai. Vou tentar subir aqui e ver o que vai dar. Tem mais uma... Uma alavanca ali pra bater. Essas fases assim que tem água é um problema, velho. Vai acabando o ar. Boa. Beleza. Bom, pelo menos agora... Tem moedinha e tal. Bom, vamos subindo aqui e ver o que tem aqui. Aqui é de boa. São mais Stardust. Fazer longo, hein? Vamos explorar aqui, de repente. Tem alguma coisa interessante, né? Só tem Stardust aqui. E aqui tem... Isso aqui não tá aqui à toa, velho. Isso aqui não está aqui à toa. Disso eu tenho ali... Total certeza. Ah, tem sempre um personagem boyzinho aí. Vamos lá. Tô fora. Vá. Cadê? Vamos aí. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. É só não ficar parado. Vamos aí. Ih, rapaz, ligou o modo apelão Onde é que ele está? O problema é se ele vai descer, né? Opa, foi mal aí, cara Foi mal aí, tio Foi mal, hein Ai Ih, cara, horrível Que droga, eu podia ter finalizado esse cara Tá, joga de novo aí Não, esse eu não quero, não Joga um casquinho aí, de boa Casquinho, casquinho Ó, brincadeira, hein Tá, tá bom Tem que ter paciência Tem que ter paciência O cara joga num caminho aqui mais curto Poxa, de novo, cara Mais amiguinho, cara Amiguinho não, cara Amiguinho é um saco Pronto Vai, joga esse casco aí, cara Beleza Bate na parede aí Ótimo Vai, vai de boa Pior que ele está em uma situação inclinada, cara É muito ruim se atingir inclinado Tem que esperar ele chegar pro meio, velho Vai chamar amiguinho de novo Não, vai chamar não Toma Beleza Deixa ele ficar desesperado aí Tá muito desesperado pro meu gosto Eita, meu amigo Fica calmo, cara Fica calmo Fica calmo, cara Não precisa ficar nervoso, não Onde tu vai aparecer Toma aí Beleza Primeira estrela aí já pegamos A estrela número de 81 É, quase já dá pra Falar com a Luma ali A nova galáxia Vamos de novo Aqui não tem música É bem estranho Vamos de novo Vamos pra segunda estrela Bobo Blastoff Vou ter que detonar esse cara aí Mas já Eu acho que tem que se atingir com isso, né Toma aí, palhação Bom, isso aqui já não me atrapalha mais Vamos aí Nossa, ele tá bem chateado comigo agora, hein Nossa, calma aí, tio Beleza, com isso aqui abrimos um caminho E já vamos por ele Aquela galáxia nós já pegamos, né O que tem de galáxia aqui disponível é essas duas Então vamos pra essa Tá malandro que eu sei Não vou te dar mole Esse gumba aqui Realmente Aqui tem que disparar Fusar, né Tá, e o que que mexeu aqui? Opa Opa, pega Boa Beleza Nossa Já sai daqui, mano Tá É, tem aquele caminho normal Aqui foi liberado Vamos tentar Esse aqui é o Deixa eu ver se tem mais outro caminho aqui Esse é pego Não sei se só tem esse aqui É, eu acho que não tem não Eu sei que eu vou detonar vocês todos Oh, droga Beleza Não há muito o que fazer aqui Tem que descer mesmo Ah, caramba Agora eu vi Tem umas tochas aqui pra acender Vamos ver O que é isso É só eu não errar o planeta, né Vamos lá Porta de Brincation, cara Faltou um só Eu acho que é isso Porque eu não disse nada Eu só disse a Bubble Blast Off Detonei o cara Pra nada Detonei só pra Entrar esse planeta aqui, né Porque o outro É só pegar a moeda Vamos ver se é pra alguma coisa isso Ah, tá Já percebi aqui a situação Pô, mas você é chata, hein, cara Beleza Muito espertão você, hein Que baita camper, hein, cara Tá, ali é pra pegar aqueles Stardust todos ali Eu já vou pegar logo por aqui mesmo Mas o caminho é aqui mesmo Tá, mas Vou pular aqui direto, então Ô, droga, hein Aqui a câmera não me ajuda nada Vai Nossa Quem tá jogando fogo aqui, cara Tem uma mala, hein, cara Beleza Isso aqui é um cano Qual é o objetivo desse cano aqui? Bom, aqui não é estrela Só se for uma estrela secreta Isso aqui é a música do Super Mario World É uma vidinha Garantida, pelo menos Dá ali Stardust Beleza Beleza Vou entupir aqui de Stardust De vida Beleza Uma pena que essas vidas Não vão salvar Isso aqui não ajuda muito, né Deixa eu olhar Eu não confio muito nessa bolha não, velho Mas é isso mesmo Confiando não Caminha esse Vamos lá Obrigado Camper desgraçado Tá, beleza, né Tem uns peixinhos aqui do mal E passar Vou detonar Primeiro Segundo Terceiro Não sei se esse é o caminho certo, tá Que doideira, amigo Vamos lá Estrada do poder Escondida Estrada do poder Escondida Debaixo desse melão Dessa melancia Tá bom, meu amigo Já ouvi, cara Tá bom Tem uns mor depth Que doideira Todo mundo É Pico Eita! Eita! Ai meu Deus Eu tenho que atingir Essa bola de Bolas aqui Eu não sei o que fazer Cara Pelo amor de Deus A gente já começa a fazer um monte de coisa Sem saber Isso dá esses acidentes Ai Não estou entendendo nada Aqui Não vai me ajudar muito Isso Não estou conseguindo entender O que tem que fazer Aqui Não estou entendendo Ah Entendi, agora que eu fui entender é morrendo, porque eu sei que tinha que estar falando para bater, mas eu não estava conseguindo. Eu não posso sair muito do centro aqui, cara, isso confunde muito a minha visão, essa câmera maravilhosa, nossa, como confunde a minha visão. Tá bom, tá bom, já entendi como é que se faz, perdi muito tempo para entender essa situação aqui, perdi muito tempo para nada, por favor, meu amigo, brincadeira, peixinho, poxa vida, sai do caminho. Agora quando a gente está com pressa, aí acontece todo esse tipo de problema, né, cara, é peixinho atrapalhando, é um monte de coisa. Pelo amor de Deus, já vai cheio de problema, já, brincadeira. Ah, já era. Nossa, isso aqui é bem chato, porque eu tenho que ficar... Fala de paciência, mais uma vez. Beleza. Tá. Não foi. Tem que ficar esperando aqui, ó, vou ficar também, isso aqui é paciência pura, velho. Pronto. Isso aqui é paciência pura, não é difícil. É só paciência pura. Vai ficar girando aqui, você tem que ficar até acertar. Inferno, velho. Ah, não acredito, velho. Ah, não, de novo. Vai começar essa contagem regressiva aí. Nossa, aqui, fica rodando aqui sem parar. Brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Não acredito que não foi, mano. Nossa, olha o bolinho chato de acertar essa, cara. Vai, pelo amor de Deus. Espero que os raios também acabem. Aí complica, né? Acaba a parada com o raio em cima de você, complica muito. O raio fica em cima de você e já fica pra gente aprender que o raio também não sai, né? Brincadeira, né? Ou seja, você não pode tomar nenhuma pancada, pra nada. Nossa, o problema aqui é que a visão é muito ruim pra você enxergar, cara. Pronto. Foi a duas ao mesmo tempo. Ó, tem que apertar logo, velho. Porque essa droga de raio não para, não. Pronto. Acaba logo com isso. Pronto. Talvez já está ficando longo só por causa dessa parte aí, desse mielão aí. Vamos ver se a próxima vai ser mais curta. Beleza. 82. Vamos pra próxima. Já temos. Star 2 suficiente para a próxima aluna. Se eu não me engano é a última aluna. Vamos pra próxima. Goopy and the underground lake. Goopy, né? Sério. Eu acho que a parada é... É o que? Tem que falar com esse tubarãozão aí do mal. Vamos de novo, né? Então aqui eu não preciso fazer mais nada. O negócio aqui é descer. Ô, bicho chato esse cara aqui, velho. Olha só. Uma mala, mano. Cara, que bicho chato. Vamos lá. E agora eu estou com menos um HP. O bicho vai pegar mais ainda. Nem perde muito tempo. Já desce. Já vai descendo. Vai descendo. Depois tu pensa em pegar lá uma bolha ali embaixo. Sei lá. Aqui tem parte do tempo, mano. Ó, tem uma... É, eu sei que está acabando o ar. Aqui é tempo, cara. É a bendita fase de tempo. Ai, meu Deus do céu. E a câmera não me ajuda em nada. Desce, cara. Nossa, o tempo que eu perco. Só para chegar o guppy ali, meu amigo. Eu já fui para metade do meu HP de novo. Olha lá aí. Tem que pegar... Eu espero que isso me dê algum ar, né? Dá. Nossa, nadar aqui é complicado, mano. Pega. Pega isso. Pega isso. Beleza. Cadê o outro? Cadê o outro ringue? Está ali embaixo. Dá uma curvinha para cá. Eu acredito que seja aqui o ringue 2, ó. Pô, aqui a gente fica adivinhar mesmo. Cadê o 1? Boa. Pensei que fosse bater naquele rodar moinho, cara. E agora, cadê a bendita estrela? Está ali, né? Vai. Beleza. A fase é bom de primeira mesmo. Beleza, a estrela foi rápida. É bom que fechou aí quase o limite da gravação do celular. E vamos salvar e ficar por aqui. Bom, amigos, é isso. No próximo vídeo eu continuo mais com o Super Mario Galaxy numa próxima galáxia. Muito obrigado a você estar acompanhando. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Dê aquele joinha. E acompanhe também na Costa TV se tiver conta lá. Muito obrigado e fui!